fala gente bonita aqui desse meu canal seguinte estava aqui eu e vivia e ela me mostrou uma ferramenta muito legal para legendar vídeos de uma forma rápida e fácil não é aplicativo é uma plataforma seja um programa não é programa não precisa baixar é online e também tem uma versão paga e uma versão gratuita ok gratuita parece que dá para fazer até 10 vezes mas a legenda acontece de uma forma bem fluida e bem fácil vem comigo então que ela vai mostrar pra gente como é que funciona essa bagagem oi gente tudo bem eu sou a vivian eu sou designer da like e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais uma funcionalidade do headliner dessa vez eu vou mostrar como legendar vídeos forma fácil e rápida então vamos lá então aqui que você vai clicar no vídeo transcript escolheu o formato eu vou fazer em story e então next eu já tenho aqui meu arquivo vai ser um vídeo da re eu só vou arrastar e selecionar o idioma que eu quero em dois portugueses que tem português portugal então tem que tomar bastante cuidado nessa hora e vai mostrar o vídeo sétimo você pode cortar ele nessa timeline zinha se você quiser mas se não quiser deixar assim mesmo então criar o projeto demora um pouquinho mas enquanto você espera pode tomar um café assistir um vídeo da re mas ele automaticamente já vai ser criado o projeto lá dentro do headliner então vai ficar desse jeito a gente pode perceber que criou uma timeline ali do lado com todas as legendas ele transcreveu tudo que fala no vídeo e ele fica ali certinho ele começa com geralmente muitas linhas com três ou quatro linhas eu não gosto quando a gente assim pode deixar sempre com menos então vamos personalizar para ver como vai ficar para personalizar a gente vai nesse azinho que em cima gente clica nele e aqui tem vários estilos de legenda você pode colocar eu gosto bastante desse estilo então você colher e vou diminuir aqui o tamanho como se fosse uma caixinha de texto mesmo e aumentar ou voltar para cima perfeito aqui você pode customizar eu gosto de usar a fonte no tamanho 16 fica bem legal e a cor eu vou deixar preto em várias opções pode botar um background pode alinhar do jeito que você quiser é fica bem legal que tem várias opções para deixar do seu jeito nem animações pode colocar uma animação um estilo karaokê eu vou deixar sem mas é uma opção vamos salvar para ver como fica assim bem legal vou dar um play para vocês verem a gente pode perceber que ali o que a refala acaba ficando um pouquinho atrasado com a legenda então a gente vai ter que arrumar isso eu vou ensinar como arrumar para arrumar isso a gente vai fazer o seguinte vamos falar do que interessa o interessa fica um pouquinho atrasado então a gente vai ali no vamos falar e vamos fazer ele acabar mais cedo a gente diminui aqui e aqui a gente também diminui para ele começar mais cedo também vamos ver se ele ficou certinho então né daí a gente só vai ajustando às vezes ele não pega umas palavras e é normal como são giras e ou um tom de pergunta daí você vai adicionando conforme for vendo no vídeo mas é isso é só arrumar ajustar certinho e está pronto seu vídeo legendado da sua rede social então é isso gente muito obrigada e até a próxima gostou né espero que seja bem útil aí na tua vidinha digital espero também que já que você gostou você se inscreva aqui neste canal e acione a sinetinha porque segundas e quintas estamos aqui com muito marketing de conteúdo e às vezes com tutorial legal nesse canal beijo